Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós está tudo bem, graças a Deus O vídeo de hoje vai ser um vídeo Mostrando Para vocês um projeto Com três tanques Um sinal muito bem feito E o nome dele é Leo Cruz Fez lá em Fortaleza, na cidade de Ozebe Uma coisa mais linda do mundo Que ele fez lá E pena que ele não vai poder Desfrutar disso aí Porque ele vai ter que Acompanhar o filho dele nos Estados Unidos Ganhou uma bolsa de estudo E colocou à venda Esse projeto É o mini-sítio dele, muito bom Eu estava olhando Os vídeos Que ele mandou Muito bem localizado E uma coisa É certa, né? Não vão ter dificuldade nenhuma De vender o peixe Porque está dentro de Fortaleza, né? Está dentro do Da cidade, né? Um sítio muito bacana E ele colocou à venda Para que vocês Entendam melhor Desse sítio Vamos ver o vídeo a seguir E vocês vão Entrar em contato com ele Quem interessar, né? E nós vamos deixar o telefone aqui E vocês podem ligar direto com ele E ele vai Informar vocês Valor, essas coisas todas Eu sei que Se alguém Interessar Vai ser uma oportunidade muito boa Primeiro Porque ele está precisando viajar E segundo Quem for comprar Já está pegando Uma coisa pronta Então já Já está Tudo prontinho Os tanques Filtro Ele está Já Marcou o poço Vocês vão entrar em contato com ele Eu vou explicar direitinho O vizinho dele Como ele falou no vídeo A água é mineral Vizinho Então é água Primeira Então Vocês podem Entrar em contato com ele E vem Vamos ver o vídeo a seguir Tchau pessoal Olá pessoal Eu sou o Léo Cruz Sou inscrito no canal Do Sr. Rodrigo Rodrigo Ferragens Estou falando com vocês aqui Da cidade do Eusébio No Ceará Na cidade vizinha Fortaleza Nós estamos aqui Apenas 500 metros De Fortaleza Porque esse Mini sítio aqui Fica Vizinho A Fortaleza Que é uma zona urbana Mas tem cara De zona rural Esse vídeo aqui Mostrando pra vocês O mini sítio Que eu fiz Projetado aí Com base No que o Sr. Rodrigo Orienta Também peguei A consultoria De um amigo meu Que é engenheiro De pesca E aí Vou mostrar pra vocês Aqui A partir de agora Que esse sítio Eu estou colocando A venda Porque Meu filho Vai estudar Em outro país Ele ganhou uma bolsa E aí Eu vou acompanhá-lo Vou iniciar aqui Pra vocês verem Aqui era só um terreno Próxima capital Aqui Na cidade de Eusébio Posso estar aqui Pra vocês Aqui tá cheio de treco Né Aqui no Ceará A gente chama Catrevás De breguês Esse mini sítio Aqui Eu fiz uma divisão Que foi Fazer um galpão De 110 metros quadrados Do lado de cá E também fiz Um espaço Pra guardar ração Um quarto e sala Ali Com banheiro E uma sala de máquinas Né Aqui é a entrada De veículos Né Porque Em breve Eu vou tirar Essas coisas daqui Aqui Aqui no lado de cá Eu projetei Pra fazer um galinheiro De 120 galinhas poedeiras Aqui Criar umas 200 codornas Tudo coberto Né E aí Seguindo aqui Tem essa área aqui Até aquele pé de cajá ali Tem um cajá e dois ipês Né E essa área aqui Essas coisas vão ser Todas retiradas Porque Eu vou fazer Tipo um pasto Para as galinhas aqui Né Que são as bambonas Para armazenamento de água Duas caixas d'água De 10 mil litros Para fazer berçário Para os Para os alevinos Né Mais a frente aqui A gente seguindo Tem o filtro Que a gente Já fez as escavações Fez já o baldrame E Vamos concluir Aí eu acredito Que no máximo Em 15 dias Está pronto esse filtro E os três tanques De 60 metros cúbicos Já estão prontos Já estão prontos Os três tanques Onde tem Esse malho aqui Foi onde foi Locado o poço Que vai ser feito Perfurado um poço De entre 60 e 70 metros De profundidade A água aqui do vizinho É mineral Então acredito Que aqui também Vai ser água mineral Né Estão aqui as caixas D'água Com piso de concreto Aqui é uma vista Aqui do galpão Onde foi Projetado Para ficar as galinhas Né As codornas E agora Eu vou mostrar Para vocês Um espaço Que tem Né É um quarto e sala Um quarto e sala Tem umas coisas aqui Que a gente já colocou Um quarto e sala Que aqui É onde vai ser A casa de máquinas Para colocar o gerador Nessa bicicleta E colocar os dois sopradores Aqui Já está tudo pronto Aqui para receber As instalações Coberto também Né Aí vizinho aqui Essa porta Tem um banheiro Banheiro E aqui é a vista Eu sempre fui um entusiasta Né Das coisas que o Sr. Rodrigo Fala para a gente Porque O Sr. Rodrigo é uma pessoa Que tem uma espiritualidade Muito forte Sempre está Aí falando Em nome de Deus Né É E Ajudando as pessoas Sem olhar a quem E sem esperar algo em troca Né Há mais ou menos Um ano e meio Eu comecei a Seguir lá o canal dele E Tinha esse terreno aqui Me inspirei nele Né Falei com um amigo meu também Engenheiro de pesca Para poder Iniciar esse projeto aqui Aqui tem uma vantagem Aqui tem uma vantagem que Não fica longe Né Do grande centro urbano Fica dentro Praticamente de Fortaleza Então A sua produção aqui Você tem Como comercializar Ela Aqui mesmo Não precisa ser Ter nem atravessador Né Aqui do lado mesmo Tem um condomínio De 120 casas Né De casas duplex E aqui fica a 500 metros de Fortaleza Aí eu vou mandar O mapa Vou mostrar o mapa Para vocês E vocês veem aí Pois fiquem todos com Deus Um abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.